Criptomoeda Shiba Inu, novas informações e muita coisa boa chegando para a Criptomoeda Shiba Inu Então se você gosta da Criptomoeda Shiba Inu e acompanha nosso trabalho Já vai deixando seu like e se inscrevendo que no canal é muito importante A gente vai fazer o acompanhamento da Criptomoeda Shiba Inu E possibilidade de nova alta, é isso galera E mais coisas boas que vem acontecendo com a Criptomoeda Shiba Hoje ela se encontra aqui na casa de 3, de 4, 0, 2, 9 É o preço da Criptomoeda Shiba Inu Mas ainda né galera, a esperança dela já daqui ter uma alta Mas para isso galera, precisamos aí se atentar ao Bitcoin O Bitcoin ele ainda continua na região aqui dos 70 mil dólares Parece que ele está meio lateral nessa região Que tem uma liquidez aqui né, por essa região E se sustentar aqui por esse mês de abril Agora que nós estamos iniciando abril Pode ser que a Criptomoeda Shiba Inu consiga aí A Criptomoeda Bitcoin né, consiga ter uma alta mais grande aqui E tentar repetir a alta do mês passado Que podemos ter uma alta de mais de 40% aí de valorização Chegando aos 100k de dólar aqui do Bitcoin Mas para isso precisamos de uma força muito grande aí De compradora de Bitcoin E lembrando que isso é possível Porque o halve do Bitcoin né, vai acontecer logo logo aí E se acontecer isso, se o Bitcoin chegar a 100 mil dólares Então se ele atingir a casa dos 100 mil dólares O que pode acontecer com a Criptomoeda Shiba Inu? A Criptomoeda Shiba Inu Ela pode tentar repetir mais uma vez uns 300% né Dessa última pernada que nós demos aqui ó Nessa região aqui Então essa pernada aqui pode ser repetida novamente Essa pernada maior na verdade Essa aqui né, essa aqui de baixo aqui ó Essa pernada aqui dá uns 300% E podemos repetir desse ponto em diante Então se a gente pegar aqui Qual que vai ser a repetição A gente pegar uma ferramenta pra nós vermos aqui Vai ser mais ou menos isso aqui ó Mais ou menos isso aqui 380% Então ela vai tentar repetir Junto com o Bitcoin essa pernada Então a gente pode pegar e botar mais uma vez pra cima aqui ó Essa pernada de alta aqui ó Pegar e repetir aqui pra cima E já ter mais ou menos uma projeção Meio que né galera Meio que ali parecido que pode ser Então ela pode chegar aqui na casa Aqui mais ou menos né pessoal Vamos traçar mais ou menos que o preço Aqui em 0,8 Então ela pode sair de 0,2 Pra 0,8 Caso o Bitcoin rompa aquilo ali E ainda não atingiremos a TH Mas com certeza Podemos atingir a TH A alta mais alta Então é momento de comprar a Criptomoeda Shiba Galera já é um momento Bem mais estável de você se expor Então é mais De fato é mais fácil A Criptomoeda Shiba Inu Alcançar sua maior alta né Dos últimos tempos ali Do que ela cair agora Porque ela já corrigiu né A gente pegar e dar uma olhada aqui no gráfico Aqui ó Ela corrigiu nessa parte vermelha aqui O preço né Dessa alta De ser apertado Então ela pode repetir novamente Essa pernada E buscar a TH O preço mais alta aí De todos os tempos Lembrando isso Vai ser possível Porque falta 19 dias Aprendas para o Halve Do Bitcoin É onde o Halve Do Bitcoin Chama a atenção De muitos investidores Porque eles sabem Que muita gente vai querer Correr atrás do Bitcoin E o Bitcoin vai ficar mais escasso Tá E aí ele pode trazer Grandes alta Para as altcoins Então preste muita atenção Nesse movimento Então é um momento certo Você comprar Shiba Inu Semana passada Tô falando que é o momento certo Pode comprar com certeza Meme que ele dê uma quedinha Ele vai recuperando outro dia Porque o Halve Tá chegando Se aproximando E aqui galera No Twitter Tem muitas notícias chegando Falando sobre o Tokindan O Tokindan Que tem um potencial muito grande No mercado Tokindan E eles estão procurando ali Que é uma meme Que foi criada na Shibara Eles estão procurando ali O mais ali Lançamentos por Tokindan Que tipo de lançamento Estou esperando fazer lançamento dele Em plataformas Em mercados Para ganhar mais força Para ganhar mais força ali E trazer mais ali Mais investidores E lembrando Se tivermos alta também De Bitcoin Tentando ali Pegar mais 5% de alta ali Com o Halve Que tá chegando Nós podemos ter o Bitcoin Trazendo também Várias outras memes Coins Então a Tokindan O meme O meme Dan aqui Ele é um meme coin Que foi feito na Shibara E pode se valorizar Bastante também E ele é Categorizado Que uma meme coin Meme coin De Versus Solana Versus as meme coin Da Solana A gente já falou Várias vezes Da meme coin Da Solana Inclusive uma Que a gente descobriu Aqui bem no início Que foi essa Dog Whiff A gente descobriu Ela valia 30 centavos de dólar Que a gente passou Aqui A gente não só Faz descobertas Incríveis aqui No mercado cripto Mas também Traz muita informação legal E na época Tem o vídeo provando Aqui né Quando eu falei Que esse token Poderia entrar na Bind Se entrou depois E se valorizar muito E se valorizar O pessoal Saiu de 30 centavos de dólar Bateu 4 dólares Pro token Então a gente fez aí Bem dizer 40 vezes mais Do que a gente investiu Eu fiz muita grana Com ele aqui E quem pegou Na época Também fez grana Então nós podemos E ele é um token Da rede Solana Já o token Dan Ele tem a proposta De seus contrários Ele é um token Da rede Chibar E ele se fala Sol killer Sol ali Que meio que Quer competir Com os memes Da Solana Então o token Dan Ele pode sim Ganhar força Se por acaso Nós tivermos aí Uma alta muito grande Do Bitcoin Novamente E uma hypada Novamente Dos mercados Cripto No geral Com o Ralph Pós Ralph Do Bitcoin Pós ali Ralph Do Bitcoin Então Fiquem de olho Nesse token Dan aí Galera Se você não comprou Ainda já fiz um vídeo Como é que compra E vocês aí Tem que Comprar pela Chibar Ele pertence Para a rede Ethereum E o token Dan Ele é muito legal Eu tenho ele comprado Está ali comprado Na minha carteira Nem tenho Nem tenho Não faço questão De vender ele E claro Também estou especulando Alguns tokens Eu já fiz alguns vídeos Alguns tokens De rede Solana Se vocês ainda Não viram o vídeo Sobre a rede Solana Sobre os tokens Da rede Solana Que eu fiz aqui Temos aqui O vídeo completo Aqui no canal Dá uma olhadinha Aí galera Vou deixar na descrição Do vídeo E no comentário Fixada Para vocês Porque é importante Vocês assistirem Esse vídeo Tem algumas memes Bem interessante Que pode explodir muito Caso o Ralph Do Bitcoin Traga uma alta Muito grande Para o Bitcoin Essas memes Podem voltar bombado No ovo E dar grana Absurda O token Foi um deles E nesse vídeo Que eu mostrei Né galera Aqui ó Sobre o token Eu tô Token dog Weef Quando a gente Comprou ele Ele estava bem baratinho Estava ali com o Santo 30 centavo E tem a prova real Do que a gente mostrou E também Alguns analistas Já falam Sobre Essa alta Do Shiba Inu Eles falam Que Shiba Inu Pode sim Aumentar muito Essa alta Com a chegada Do Ralph Do Bitcoin Podemos ter alta Gigantesca E isso pode impulsionar O preço garantido Para muito mais alta Eles dizem Que está formando Um triângulo De rompimento O rompimento Então com o Bitcoin Estourando Aí os 70 mil dólares Tentando buscar A TH anterior Dele que é 73 mil dólares E com o Ralph Ele que vai acontecer Está acontecendo agora Nós podemos ter Uma explosão grande Gigante do Shiba Inu Então é o momento certo Que você está comprando Shiba Inu E dá uma olhada Nas outras memes Também De Solana Que pode explodir muito Mas como eu falo Para vocês O token Shiba Inu É mais baratinho De todos A gente pode Acumulando Com o crescimento Da Shiba Inu Nós podemos sim Estourar a TH anterior A maior alta De todas E podemos buscar Uma nova alta Uma nova TH E Shiba Inu Pode se tornar Um token Bem mais consolidado No mercado Meme Coin Da rede da Ethereum Galera Ficando com o vídeo Isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau